Uma caminhada para conscientizar a população sobre a cardiopatia congênita foi realizada no final de semana aqui em São José do Rio Preto. A gente anunciou a semana passada, a gente chamou a população. O principal objetivo do evento foi conscientizar a comunidade e profissionais sobre a importância do diagnóstico precoce. Veja só. O principal objetivo do evento foi conscientizar a comunidade sobre a importância do diagnóstico precoce. Segundo a organizadora do evento, a partir da vigésima semana de gestação é possível diagnosticar o problema no coração do bebê. A importância desse evento é conscientizar a população da detecção precoce ainda no período fetal da presença de cardiopatia congênita. porque quando descobre de maneira precoce, ainda no período fetal, que o bebê é portador de uma cardiopatia congênita, o melhor seria a mãe ter o neném num serviço de referência, onde ele possa ter todos os cuidados adequados para ter melhores resultados nessa sobrevida. Segundo o sistema de informações sobre mortalidade do Ministério da Saúde no Brasil, os casos de mortes relacionadas à cardiopatia congênita são de 107 casos para cada 100 mil nascidos vivos, ou seja, cerca de 8%. Destas, aproximadamente 30% das mortes ocorrem no período neonatal, de 0 a 6 meses de vida. Durante a programação da manhã, várias atividades físicas fizeram parte das atrações da caminhada. Para Rosana, que é educadora física e uma das organizadoras, exercícios e atividades lúdicas podem colaborar no desenvolvimento dos pequenos. A atividade física é importante para todas as pessoas. No caso das crianças com cardiopatia congênita, o objetivo principal é prevenir comorbidades no futuro, fatores de risco para doença cardiovascular, para evolução, para obesidade, hipertensão, diabetes. Então, a ideia é que nós possamos introduzir essas crianças no exercício físico, de maneira segura, com toda a orientação médica, com todo o cuidado, para que elas possam ter uma, não só uma vida longa, mas com muita qualidade. Vanessa ficou sabendo do problema da filha durante um exame e aos três dias de vida, a Pérola fez a primeira cirurgia. A família mora a cerca de 270 quilômetros de Rio Preto e todo o tratamento foi feito aqui para garantir a recuperação do bebê. A gente descobriu com 23 semanas de gestação, aí eu consegui com muito trabalho a vaga aqui, que é difícil, mas é o melhor hospital. Aí a gente veio fazer o acompanhamento pré-natal, eu fiz aqui em Rio Preto e a Pérola nasceu aqui também, em Rio Preto. Com três dias ela fez a primeira cirurgia, ela tem hipoplasia do ventrículo esquerdo, uma das mais graves das cardiopatias. Com três dias ela fez a primeira cirurgia, ficou seis meses internada, algumas intercorrências, é para a customizada, né? Aí com quatro meses ela fez a segunda cirurgia e estamos aqui. Segundo a mãe, foram momentos difíceis, mas somente com a descoberta precoce do problema foi possível ver esse sorriso perfeito da filha. É uma alegria só, né, dona Pérola? Inclusive ganhamos um beijo agora, você viu? É, ó, fala, eu sou beijoqueira. Que maravilha, né? São exemplos de felicidade que são conquistados cada vez mais com a identificação precoce de qualquer alteração na pessoa, na criança. Então é importante, né? É importante a gente alertar a sociedade para uma vida mais saudável. O problema existe, não adianta a gente se fechar, tem muita gente que fala, não, não, isso daí não vai acontecer. Pode acontecer, a gente não sabe. Então tem que ter realmente esse acompanhamento. E olha só, que evento bonito para a família, de alegria, de felicidade e vida. Parabéns a todo o pessoal aí, tá bom?